E aí clã Xadão aqui de novo, a gente tá voltando com o Cuphead, a gente tá fazendo gameplay da DLC The Delicious Last Course e vamos lá, hoje a gente vai testar uns equipamentos novos, derrotar dois chefes e também mais duas peças de xadrez. Aqui está a nossa canequinha, a gente tá jogando com a Senhorita Cálice, né, pra isso a gente tá equipando o biscoito da Relique. Vamos aqui direto no Shopping, vamos fazer compras! As armas novas são essas três, o torcidinho, com um tiro rápido, com uma estrutura arqueada pra cima e a gente vai comprar, só pra mostrar, tem o convergente, tiro perforante em leque, e o que eu mais adoro é que eu tiro certo, tiro reto com bom dano e destrói esses projetos mirados mais fáceis. Isso aqui é igual jogar no fácil. Tem aquele amuleto, mas a gente vai abordar ele no próximo vídeo. Bem, primeira coisa, vamos trocar aqui os tiros, tiro certo e eu vou colocar aqui também o convergente. O super a gente usa o mesmo, o primeiro aqui no iglu. gelaldo, o mago furdunço nas neves. Beleza. Beleza. Já tá aí o mago das neves, a gente já vai usando esse aqui. Ele solta uns tarôs, os cargos. É, balei isso aí, apareceu bastante aí no trailer. Já vai pra segunda fase, ele vira esse ovo nas neves, tem as animações mais incríveis, na minha opinião, de toda a DLC. Vamos com muita cautela, não tá usando nada. Deu um dash aí totalmente errado. Já tá passando pra última fase. A última fase é meio enjoada, porque essas plataformas não tem dificuldade com as plataformas. a gente tá usando esse tiro roubado, né. Tá muito bem, tá muito bem. Não tão indo bem, não tão indo bem. Mudou de lado. Esse é o pior golpe disparado dele. E nocaute. Até que tranquilo, foi a nossa segunda tentativa hoje. Vamos ver nossa nota, eu acho que não foi grandes coisas. Não foi nada, foi bem ruim, certo. E aí a gente abre a segunda parte, obteve cupes de gelo doce, beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer uma peça, uma peça de xadrez. A gente já fez o peão e o cavalo. A gente vai fazer o bispo e a toy. Vamos lá. Beleza, tá aí o bispo. Pra acertar ele, você tem que apagar as velas. E desviando aí dos guizos que ele sofre. Os guizos, eles te perseguem. Eu estou usando a menina cálice porque é muito versátil a movimentação dela. Então como ohost de mas ao menos inexplicável. Ele só eu como a cuture ele municipal. Ele só vai estudando. Ele estáaziada. Ele é feito em casa. Ele sabe que estou usando a masonidade. Claro que está acertado. Ele é feito! Ele é feito! Ele está acertado! Ele está abえる número. Ele está... Ele está disponível! Oque Carol! Ele está acertado. Ele está acertado trView cumprimento está acertado! Realmente a última fase dele, ele é super rápido, mas eu ainda acho ele mais fácil do que o cara da torre. Vem as moedinhas e depois a gente volta aí, que legal o efeito de fundo, vamos levantar agora o pessoal do avião, cachorros, lá já apareceu mais uma escada. Aqui tem um mistério, uma fase secreta, a gente vai mostrar pra vocês como resolver isso no próximo vídeo. Vamos aqui nos Osuibos do Vento, pegue a louça, pegue a louça, o que será? Pegue a cachorra, menino Spike, começa a ir tirando ossos lateralmente, parei Spike, ele lembra, ele lembra, é o cachorro Spike, não é, já? Lá no fundo apareceu, apareceu o aviãozinho jogando mísseis, que são esses hidrantes. jogando as letrinhas, se por acaso você não derrotar ele, você muda de fase. E aí vai tipo uma fase secreta. gente, eu acho que é mais difícil, é ainda mais difícil. Tomar um dano, que é hora não tomar dano nessa fase, porque agora a coisa fica boa. muito sensacional. O fogo fica de ponta cabeça. Conseguimos nocautear. É difícil, é difícil. cada vez que gira, muda os comandos na tela, é um pesadelo. Nossa melhor nota até agora, nossa gameplay com umas notas horríveis. Agora a gente completa aí fazendo, fechando o trajeto, tivemos o abacaxi e mentolado. Tudo bem, vamos fazer a última peça do vídeo de hoje, para não ficar muito longo. Vai derrotar a torre. A gente está com vocês, como derrotá-la, na maneira mais rápida. Está aí a torre sonhando com a betboot, se ela fosse uma bilhotina. Vai soltando essas cabeças, você tem que jogar as cabeças nele. Inicialmente é mais fácil, porque não tem nada embaixo, mas agora já começam a sair umas agulhas. Dá para aproveitar bem, está caindo várias vezes, resetando o pulo. Está vendo? É um jeito de fazer. Não deu muito certo agora, mas dá para acumular várias instâncias. Nocaute aí. Ficou certo. Está aí os quatro cheves que a gente prometeu enfrentar hoje. Agora fica pendente só mais uma. Temos os tesouros e moedinhas para caramba. Fica assim então pessoal. Quatro chefes, demonstração de alguns itens. A gente nem mostrou os outros porque, sinceramente, o vermelho é tão bom, tão bom. Os outros não tem nem graça perto. Fica assim. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Dando de nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Red Detroit Bones e recomendações. Esse, pelo menos, até onde eu lembro era um jogo indie. Deixa um comentário aí para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade!